Agora gente, nosso bate-papo será sobre adoção, como funciona o processo aqui no Brasil. E as nossas convidadas, assistente social Rita Adriana Schicarelli Ruiz e a Márcia Torino Rocha, que está na fila para adotar uma criança aí. Vamos entender como que funciona esse processo também. Boa tarde Rita, boa tarde Márcia. Sejam bem-vindas aqui para falar de um assunto tão importante que é a adoção. Rita, eu queria que você começasse explicando até para a gente como é o primeiro passo para quem pretende adotar uma criança. A gente fala criança, né Rita? Mas tem criança, tem adolescente também. É importante a gente falar isso também, né? A adoção é até 17 anos e 11 meses e 29 dias. Até completar 18 anos pode acontecer uma adoção. Então é criança e adolescente. Então, quem está pensando em adotar, a gente fala sempre da adoção legal. Aquela que é reconhecida juridicamente, precisa iniciar através da vara da infância. Então a pessoa precisa procurar a sua comarca de residência, né? Porque as comarcas, elas têm um grupo de municípios. No caso Toledo, né? Tem Toledo, Ouro Verde e São Pedro. Formam a comarca. Então, cada pessoa... Aqui em Cascavel já tem Cascavel, a sede e mais municípios. Então cada um tem que procurar a sua comarca. Hoje o processo, depois da pandemia, ele inicia de uma forma virtual. Então a pessoa vai entrar numa página do CNJ e vai preencher um pré-cadastro. Ou pode entrar diretamente em contato com a vara da infância. Então o primeiro passo é organizar documentos. Não é muito complicado, né? Até para fazer qualquer cadastro hoje numa loja, para se inscrever no concurso, a gente precisa também de documentos. Então inicia com a documentação. E no site lá tem tudo explicando quais os documentos, o que precisa, tudo certinho. Os documentos são básicos, documentos pessoais, comprovantes de renda, atestado médico, que é algo importante também. Certidões negativas. E é uma vez só, né? A pessoa vai organizar e vai iniciar o processo por ali. Aí depois tem toda uma explicação, né? Depois que... Marcia, eu sei que você e seu esposo também estão nesse processo para adoção, né? E como que está sendo isso? Como que foi essa preparação de vocês também? Tudo bem? Tudo bem, obrigada, Mauro. Claro que não tem como não falar que não gera um pouco de ansiedade, porque a expectativa da criança em casa é grande, né? Estamos aí na espera do nosso filho, da nossa filha, dos nossos filhos, porque no nosso perfil, nós temos... O nosso perfil é aberto para irmãos. A espera é algo muito bom dentro da comarca de Toledo. Por quê? Porque nós temos uma preparação. O curso começa, como a Rita falou, com a entrega da documentação, né? Fizemos a entrega de tudo que era necessário. Depois, Mauro, tem uma etapa que é online. Você participa de encontros obrigatórios online. Tem uma pontuação, tem uma prova no final, tudo no sistema, né? É o sistema do... É, do TJPR. Do TJPR. Então, você se cadastra, cada um entra com o seu cadastro. Eu entrei com o meu, meu marido com o dele. Cada um tem que fazer individual esse registro. Depois, em Toledo, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de fazer o encontro presencial. Então, a nossa turma é do ano passado. E nós pudemos ter encontros presenciais entre todos que estão nessa etapa junto com a gente. Um grupo de mais ou menos 13, né? Casais ou solo, né? Então, depois a Rita explica sobre isso. Nesse encontro presencial, Mauro, nós temos também a oportunidade de ouvir depoimentos de casais que já passaram por isso, que vão lá pra falar, casais que adotaram em várias idades ou pessoas que adotaram solo em várias idades. Desde bebês RN até adolescentes, grupos de irmãos, pra explicar pra gente e é uma forma também de acolher. Então, é uma espera que dá mais tempo de você se planejar pra ter um filho, porque muitas vezes é além dos nove meses de gestação. Então, é um pré-natal longo. Depois que você passa pelo processo, Mauro, esse grupo se fortalece e a gente vai compartilhando dicas de livros, de filmes, de eventos pra participar sobre adoção. A gente se encontra, faz jantares pra justamente criar essa conexão com essa família. Né, Rita? Porque se formam famílias ali, através dos encontros. A gente fala que não existe adoção não planejada. É verdade. Existe gestação não planejada, mas adoção não. Não. Porque, com certeza, quem adota, antes de buscar o fórum, já pensou, né, já conversou, já tomou uma decisão. Isso. Geralmente, isso já levou um bom tempo. Aí, chegando lá, às vezes a pessoa acha que vai chegar e vai adotar logo. E não é bem assim, né, porque primeiro você tem que se preparar. É um pré-natal. Não é um pré-natal biológico, mas é um pré-natal da adoção. E é necessário tanto pra que a pessoa tenha certeza que realmente aquilo que ela quer, ela tem esse tempo. Pra nós também a desistência é uma forma de também ter um sucesso. Porque é melhor que desista antes, né, do que depois. Mas, geralmente, assim, as pessoas ficam até o final. Mudam o perfil, né, porque quando você não conhece muito, você chega lá imaginando. A gente tem ideia de que existem aqueles orfanatos com várias crianças, né, precisando de famílias. E não é bem assim. Hoje a gente não tem mais orfanatos, hoje são abrigos, entidades de acolhimento ou família acolhedora. E as crianças têm um período máximo de dois anos pra ficar, né, no acolhimento. Depois de dois anos tem que definir se ela volta pra família de origem ou se ela vai pra uma família através da adoção, né. Porque a criança e o adolescente têm direito de ter uma família. Mas quando ela vai pro acolhimento, não quer dizer que ela vá pra adoção. O acolhimento é uma medida protetiva quando a criança tá em risco na família. Aí a família tem preferência, então, inicialmente, né, vai ser feito um trabalho com essa família. A gente elabora quase que um plano de mudança. Aí se a família aderir, realmente quiser o filho de volta e mudar, eles terão preferência. Caso não, né, que não haja essa mudança e nem na família extensa haja pessoas com capacidade, aí sim, o Ministério Público vai entrar com o processo, que é a destituição do poder familiar. E aí, depois disso, quando a criança estiver juridicamente pronta, aí que ela vai pra adoção. Márcia, você falou uma coisa que é importante também, que nesse curso tem a possibilidade de você adotar um ou mais da família. Inclusive, a gente sabe que no nosso grupo, lá no grupo de Toledo, teve uma que foi adotar um e tinham três irmãos, né? A Cirlei Rossi, que acabou adotando os três ali também. Ela acabou escrevendo um livro, contando essa história também. Então, essas reuniões é até importante até pra você ter uma ideia e você tá preparado pra isso também, né, Márcia? Isso mesmo. Até, Mauro, existe um pouquinho de egoísmo, assim, em quem chega pela primeira vez pra adotar, porque a gente pensa, nossa, mas precisa contar pra criança que ela é adotiva? E aí vem toda essa questão de preconceito, do que a gente imagina que é o certo, que é o correto, esconder da criança. E você abre a cabeça no curso, você entende que sim, ela tem uma base, ela precisa conhecer e quando essa criança atinge a maioridade, ela tem o direito de ir até o fórum e encontrar essa documentação, conhecer tudo. Então, falar sobre isso, saber a sua história, isso mesmo. Ela tem o direito de conhecer a sua história e que seja respeitada, né? Rita, e assim, e pessoas solteiras, elas também podem adotar filhos? Podem, né? Porque hoje a gente entende que a família, ela pode ser formada por uma mãe e um filho, né? Um pai e um filho, duas mães, dois pais, como as famílias que a gente tem. Então, a família por adoção, da mesma forma, né? O que a gente vai olhar nessa pessoa ou no casal que procura? É a capacidade pra ser pai e mãe, capacidade pra cuidar, a motivação... Responsabilidade. Responsabilidade. Nós não vamos olhar a renda da pessoa ou se a pessoa tem uma casa enorme, uma casa bonita ou se é a casa própria, não é isso. É muito mais que isso, né? Porque a gente considera que nós temos no grupo pessoas que têm uma renda de dois salários como pessoas que têm rendas bem superiores. Então, todos estão lá na mesma condição, ninguém vai ter preferência de passar na frente, existe uma ordem. Então, a pessoa sozinha pode adotar, sim. Desde que ela tenha mais de 18 anos e tenha, claro, pelo menos uma renda, né? Pra comprovar e que tenha aquela documentação que esteja ok. Compatível ali. E assim, Rita, quais que são os profissionais da Vara da Infância que avaliam essas entrevistas? Tipo, indo na casa, conversando, entendendo a família ou a pessoa solteira ali pra liberarem essa adoção? Então, nós estamos lá na Vara da Infância, que é o NAI, Núcleo de Apoio Especializado. Nós temos os psicólogos, são quatro psicólogos e duas assistentes sociais. Agora, tem uma que começou a trabalhar com a gente também. Então, o nosso processo, o processo de habilitação, a gente chama habilitação para adoção, que é antes de você adotar. Ele inicia com a documentação, depois com a visita na casa, né? É na casa, não exatamente pra olhar a casa, mas é pra estar lá no ambiente da pessoa. Gente, onde a criança vai estar, onde o adolescente vai estar também. É assim, uma conversa. Depois tem a participação nos cursos e depois a entrevista com o psicólogo. E mais ou menos, em quanto tempo, Rita, está demorando esse processo na região ali de Toledo, nessa região ali? Então, o processo preparatório, ele demora em torno de um ano. Mais ou menos, né? Porque ele tem etapas e a gente entende que fazer uma coisa muito rápida não forma vínculo com a gente. Porque no grupo presencial, o que é bom também? Formar o vínculo, né? Como a Márcia, a gente tem a camiseta. Cada grupo tem uma camiseta de uma cor diferente, né? Hoje eu peguei uma de um grupo de 2015. Uma dessas, sim. Então, esses grupos, eles ficam muito próximos. Eles se encontram, eles se conhecem. E isso forma o que não tinha no passado. Por que as pessoas não falavam em adoção? Porque ninguém sabia, né? Como falar. E as pessoas também não sabiam. Escondiam muito, né? Do filho, dos outros. Hoje em dia, a gente não trabalha assim. Não tem por que esconder também, né? Não tem por que esconder. Uma coisa que não é ruim, né? Por que eu vou esconder a adoção se a adoção não é uma coisa ruim? Se a adoção é uma escolha, a adoção não é abandono, é o contrário. Então, esse tempo de preparação mais longo forma um vínculo entre as pessoas e também com a equipe. E assim, Rita, e é possível registrar uma criança como filho sem recorrer ao juizado da infância e à juventude? Pode ser feito isso ou não? Não, isso é crime. É crime? Sempre a adoção tem que ter o primeiro registro no nome da família biológica. Quem registrar direto no seu nome está cometendo um crime. Às vezes acontece, a gente fica sabendo. E se houver uma denúncia para o juiz agora na infância, a pessoa pode até perder a guarda dessa criança. Mas no passado era comum, né? Antes do Estatuto da Criança e Adolescente era comum. E esse registro, ele fica... O registro da criança e o adolescente adotado, como que fica? Ficam os nomes de todos os pais ou quando ela tem 18 anos, ela tem acesso a esse material? Então, a criança, quando ela nasce, né? Ou quando ela vem para o acolhimento, quando ela vai ser destituída, ela já tem o registro no nome da família biológica. Quando, depois que o processo de adoção aconteceu, esse registro vai ser cancelado e vai ser feito um novo registro. Aí, o que vai se manter no registro? A data de nascimento e o local e o horário, né? Aí, vai mudar nome de vô, de vó, de pai, de mãe, pode mudar o nome da criança, o sobrenome vai mudar mesmo. O nome também pode ser mudado e vai se manter aquilo. Aí, isso fica arquivado lá no cartório de registro, onde a criança foi registrada e também no fórum. Aí, esse processo, hoje, a gente busca também colocar, além dos documentos, informações dessa família biológica. Fotos, se tinha irmãos, como que era. Porque, às vezes, a criança, quando cresce, ela só tem uma curiosidade, né? Ela só quer saber, né? O nome. Isso, como era. Como era essa pessoa que me gerou? Eu tinha irmãos. Sou parecida com o pai, sou parecida com a mãe. Isso, que acho que faz parte, né? Do ser humano querer saber de onde eu vim. Não que ela queira rejeitar essa família que é dela, né? Porque a família que é dela é essa que a acolheu como filho. Mas quer saber, então a gente coloca bastante informação lá. E, assim, como que funciona esse estágio de convivência ali? Quanto tempo que é isso daí? Como que ele funciona? Estágio de convivência é quando você recebe a criança em guarda, né? Você já está habilitado. Aí, você foi chamado, você vai receber a criança. E ele é um período que a lei estabeleceu para que a gente avalie se vai dar certo. Não é para a pessoa ver se vai dar certo. As pessoas, às vezes, falam, ah, mas está no estágio de convivência, daí eu posso devolver. Não. Quando a pessoa já diz, né? Vocês querem adotar. Estão preparados, fizeram o curso. É no teu perfil, tem as informações. Então, a criança já vai saber. São teus pais. Mas a lei prevê isso. Por exemplo, se a gente vê que não está sendo bom para aquela criança, né? A gente vai encerrar o estágio de convivência e ela volta para o acolhimento e ela vai ser inserida em outra família. Então, mas é bem difícil não dar certo, né? Bem difícil. Por isso que tem toda essa preparação antes também, né? Marcia, você que está pensando em adotar, você que está nesse processo todo, que orientações você pode passar para quem está assistindo a gente aí e, de repente, está pensando em começar a fazer o curso ou adotar? Para você que está pensando em adotar logo, quer saber logo como iniciar o processo, que procure a vara da infância, né? Da sua cidade, procure as pessoas certas para se informar sobre o processo, né? Sobre como funciona, sobre qual o link que envia a documentação, tudo isso. Para você que ainda isso é algo assim, talvez um dia, em Toledo, todos os anos, na Semana da Adoção, acontece um encontro que tem o nome de O Grande Encontro. Então, ano que vem, esse ano nós já tivemos, né? Na Semana da Adoção, em 2024, nós teremos o Grande Encontro 2024. E esse encontro, Mauro, é aberto para todos. Para famílias por adoção, para pessoas que estão pensando em adotar, para quem já está fazendo os cursos do GAT, que é o Grupo de Apoio à Adoção de Toledo. Pessoas que trabalham com adoção em hospitais, para saber como receber essa mãe que está indo disponibilizar o filho para um outro destino. Escolas e professores que queiram saber mais sobre o tema. Então, é um encontro aberto em Toledo, acontece na Semana da Adoção, ano que vem, isso será divulgado, né? Nós vamos nas mídias para falar, então, que se prepare. E onde que as pessoas, Rita, podem procurar vocês em Toledo? Tem um site, tem o do GAT, onde que elas podem procurar para conversar mais com vocês, entenderem desse processo? Então, pode procurar lá, pessoalmente mesmo, né? Lá no fórum, no NAI. A gente atende das 13h às 19h. Às 19h, o fórum fecha às 18h, mas a gente trabalha interno até às 19h. E tem o telefone do fórum, né? Que é 3277-8800. Aí, você vai nas opções do área da infância, NAI. Show de mole. Então, você que, de repente, quer saber mais também, entra em contato com eles. Tomara que o próximo encontro, você já esteja com a família pronta. Márcia, obrigada, gratidão por ter aqui. Aí, ela veio ter o programa com essa família. Vem contar pra gente também, como a Cirlei veio com todos eles, contando a história, lançando o livro e mostrando a família maravilhosa que ela tem. Já são adolescentes hoje. É isso aí, agora já estão grandes. Rita, gratidão também. ätworkerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerek